Tá, vamos lá. Separação absoluta de bens. Você comprou um carro e o documento tá no nome de quem? Tá no nome do João. Então, no divórcio, fica com o João. A casa tá no nome da Maria. No divórcio, a casa fica com a Maria. Simplificando, é isso. O regime legal, o normal, né? Que eu me casei porque não tive oportunidade. Vou falar baixo. Eu não tive que conversar sobre o regime. Então, tudo que for adquirido na Constituição do Casamento, né? É dos dois. Pode ser que a pessoa... Então, velho, o cara fala, velho. Mas nem ele. Uma coisa é a teoria. Outra coisa é a vida real. E eu coloquei bem na situação aqui pra vocês verem que uma coisa é falar do que é bom e outra coisa é conseguir colocar em prática isso, tá? São mundos diferentes, tá bom? Você não vai propor isso no teu relacionamento. E a Capitura? Pode propor. É o melhor. Mas nem eu fiz o meu. Pode ser que a pessoa esteja interessada no que tem e não no casamento em si. Isso pode acontecer, mas aí não está previsto no assunto de finanças. Isso realmente pode ser um problema. Mas escolher ser a gente bem, você se previne também desses picaretas aí. E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso?